Pois é, nação colorada, o Inter até queria ir mais longe na Copa Sul-Americana e realmente dava, dava até pra brigar pelo título, mas enfim. Mas o Colorado conseguiu enxergar aí com outros olhos alguns jogadores e encontrou um destaque da Copa Sul-Americana que pode pintar no Inter na próxima temporada. Até porque o planejamento para o próximo ano já começou e com isso a diretoria e o departamento de futebol procuram peças que possam compor o elenco visando 2023. Se liguem só nesse alvo, uma das opções que surgiram recentemente é Lorenzo Faravelli. É isso mesmo, se você acompanhou a final da Copa Sul-Americana no último sábado entre São Paulo e Del Valle, viu que o homem gastou a bola. Inclusive marcando o segundo gol da partida que sacramentou o título do clube equatoriano. E olha essa, hein? De acordo com o site Torcedores, o Colorado já fez um contato pelo jogador. O site inclusive fala que a contratação do jogador seria um ótimo custo-benefício, até porque o passe dele está em torno de 1 milhão e meio de dólares, o que na cotação atual é cerca de 8 milhões de reais. Para os padrões atuais do futebol, realmente é um valor baixo. Mas é claro, né? Jogador que vai bem, multa recisória baixa. Não é só o Inter que vai querer, né? Outros clubes também estão de olho e o Inter terá que lidar com a concorrência. E ao que parece, além do Del Valle, que deseja a permanência do jogador, outros dois clubes brasileiros já estão de radar ligado. E eu estou falando de Santos e São Paulo. Só lembrando que nenhuma proposta oficial ainda foi feita pelo jogador. Foi um contato e é claro, nós estamos aqui de radar ligado e qualquer novidade vocês saberão aqui no canal, no nosso site e nas redes sociais. Por isso, para você ficar por dentro de tudo que envolve o Clube do Povo, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo. E não sai desse vídeo sem deixar aquele like, hein? Muito importante para o nosso trabalho aqui na plataforma. E antes de eu ir, eu quero saber de você. O que você acha de Lourenço Faravelli? Seria uma boa? Seria show? Você viu a final da Sul-Americana? Deixa aqui nos comentários, eu quero sempre saber tua opinião.